Item 33, processo 48.500, 804, de 2008, 60. Solicitação de providência cautelar de interesse da usina termoelétrica Porto do P102, geração de energia SA com vistas a sobrestamento dos efeitos comerciais e sanções oriundas dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 12 de setembro de 2013, a MPX P102 requeriu o reconhecimento de operação comercial da UTE Porto do P102 para fim de cumprimento do previsto no leilão A5 de 2008. Segundo a requerente, a usina concluiu os testes somente não obtive autorização para a operação comercial em razão de atraso no sistema de transmissão definitivo, no caso da subestação P102. Em 19 de outubro de 2013, a empresa apresentou um pedido cautelar em que alega que, enquanto o primeiro requerimento está sendo analisado pela SEM e pela SFG, estaria submetido às consequências do atraso, das como não recebimento da receita do contrato de obrigação de aporto de laço de substituição. Nesse contexto, requeriu a suspensão dos efeitos comerciais e de sanções regulatórias e contratuais até o julgamento do pedido principal. Em 19 de outubro de 2008, o processo foi a mim distribuído e é o relatório. Procuradoria. Esse processo aqui não tem uma análise jurídica mais aprofundada, não foi analisado pela Procuradoria, mas em relação a isso a Procuradoria coloca a mesma manifestação dos itens que foram examinados na reunião passada, que é um pedido cautelar que tem que ser examinado lá pelos fundamentos do artigo 61 da Lei 9784, de necessidade de demonstração de funos boniouros e de perículo em mora, de forma que a Procuradoria entende que esses são os parâmetros que devem ser observados pela diretoria e o processo está então em condições de ser deliberado. A UTE P102 será conectada à rede básica no barramento 230KV da subestação P102, de propriedade da transmissora Delmiro Go VSA. A implantação de tal subestação, que estava prevista para abril de 2012, encontra sem atraso. Prevista agora a entrada para 30 de nove de 2013. Para viabilizar a realização dos testes na UTE, o empreendedor implantou uma conexão provisória na subestação Cauí. Entretanto, tal conexão não tem capacidade suficiente para escoar a produção da UTE P102. Requerendo, defende que a UTE P102 está em pras condições de gerar energia comprometida nos CCRs e, portanto, faz jus à parcela fixa definida no CCR relativamente à disponibilidade e parcela fixa mais parcela variável na proporção do montante produzido respeitado da gestão de operação do sistema de transmissão provisória. O CCR teve sua vigência iniciada em 1 de 6 de 2013. Desde então, a empresa tem efetuado a recomposição de laço e vem sendo remunerada pelos critérios da 165 de 2005. Ainda visto que o requerimento original apresentado em contas em fase de instrução pela SEM e a CFG, preitiou medida cautelar para suspensão dos efeitos comerciais e de sanções regulatórias e contratuais. A empresa justifica cautelar, pois poderá sofrer prejuízos imediatos com a determinação de aporte de garantias financeiras e recomposição de laço na CCR. Entretanto, a concessão de eliminar tem um caráter irreversível, dado que o agente, nessas condições, não efetua os depósitos de garantia nem recompõe o laço. No caso de indiferimento do seu peito original, não há como reverter a situação de nada de prensa. Por outro lado, apesar da dificuldade de aportar valor devido, caso o peito original seja deferido, os valores aportados poderão ser devolvidos. Diante do impasse, acho prudente realizar o julgamento do mérito, até porque já temos precedentes, como o caso da UHE da Ardanelas. O CCR, firmado pela PSA em 2, não possui cláusula que lhe permita receber a receita fixa, quando de atraso na operação comercial decorrente do sistema de transmissão. Assim, o compromisso comercial teria iniciado em 1 de 6 de 2013. Apesar disso, a situação em que se encontra a UTE é semelhante àquela da UHE da Ardanelas, que teve seu início de operação adiado devido ao atraso na conclusão da linha de transmissão. Naquela ocasião, a decisão da diretoria foi que, na hipótese de atraso no sistema de transmissão, o agente poderia optar pela suspensão das obrigações do CCR, não havendo, nesse caso, a necessidade de repular-se por meio de celebração do contrato de substituição, caso em que não fará jus ao recebimento da receita de venda. A alternativa a esse cabeamento seria a possibilidade de recomposição de laços sem a aplicação das regras de repasse dispostas na resolução 165-2005, mas aí voltaremos àquela discussão de qual ICB utilizar, o que é objeto de outro processo, aquela de ICB online e tal. Observe que o pedido da empresa foi no sentido de ter reconhecido a operação comercial e fazer jus ao recebimento integral da receita, o que não possui respaldo regulatório, como disse antes. Dessa forma, propõe a suspensão a partir da conclusão dos testes da UTE, associada ao deslocamento do período do CCR e da UTE P102, até que esteja disponível seu respectivo sistema de transmissão definitivo, a exame do que aplicamos para o caso da UHE da Danelos. Diante do exposto do que é conhecido o processo, voto por reconhecer a existência de evento de caso fortuito a força maior, no sistema da cláusula 13 do CCR e firmado pela MPX P102 SA, pelo atraso na entrada da operação comercial da UHE P102, tendo em vista que o sistema de transmissão definitivo da usina, não é da usina, o sistema de transmissão da rede básica, da usina, que é a linha de interesse exclusiva e já está concluída. Suspender os efeitos comerciais e deslocar o período de suplemento do CCR e firmado da UTE P102, retroativamente, desde 1º de 7º, até que esteja disponível seu respectivo sistema de transmissão de interesses restritos. Indeferir o pleito formulado pela MPX P102, no que tanja o recebimento das receitas oriundas do respectivo CCR, sem a contrapartida de adquirir laço para honrar seus compromissos contratuais, e isentar a MPX 2 das penalidades decorrentes no aporte de garantias financeiras exigidas pelas regras de procedimento de comercialização, desde 1 de 7º de 2013. Por que 1 de 7º de 2013? Em 1 de 7º de 2013, a empresa já tinha concluído os seus testes, segundo aqui um e-mail, essa foi a razão do processo não ser deliberado de manhã, que tenho aqui da SFG, no dia 2 de 7º, ela já conseguiu injetar naquele sistema provisório 180 megawatts. No dia 18 de 7º, 300 megawatts e assim sucessivamente. Portanto, tem como se considerar que no dia 1º, ela já estava apta a gerar energia, depois dos testes, do período de teste. A versão do voto que vocês têm aí não é ainda essa, desculpa, é verdade, achei que tinha sido mandado para a parte da atualização, mas só mandaram para mim aqui por e-mail. Isso é uma falha, aqui onde está 12 aí é a primeira, a discussão é se era 12 ou o primeiro. Isso foi uma falha, então aí onde está 12 é o primeiro de 7º. Achei que todos tinham recebido, mas só eu recebi a nova versão por e-mail, mas a única coisa que muda são essas datas. Ok, é o voto. Em discussão. Edivaldo, para mim não ficou claro aqui. Então você mencionou a precedente lá da... Da Danelos. Da Danelos. Da Danelos, aqui você estaria propondo a mesma coisa, ficaria a opção para o agente? Não. Só que aqui não coloquei a opção, talvez seja interessante colocar, porque numa reunião comigo ontem o agente já avisou que preferiria essa opção de não gerar, não ter receita e fica por isso. Mas como eu estou falando no precedente da Danelos, é melhor deixar a opção. Não, até porque ele, naquele caso, eu me lembro também, nós colocamos que ele precisaria manifestar a opção dele lá num prazo difícil. Ele já manifestou... Isso, da Danelos ele não tinha manifestado a opção, se ia gerar ou não gerar. Estava em discussão. Mas nesse caso, se já manifestou... Aí eu só vejo aqui só que, fundamental, dizendo no voto que em reunião ontem isso foi dito. Posso colocar isso, senhor representante? Ok. Então aqui, fica claro, então, que ele, a opção que ele está fazendo é deslocar, então, esse compromisso até a data que a instalação ficar disponível para eles com a energia. Ok. Isso mesmo. Tá. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por reconhecer a excludente de evento de caso fortuito ou fosse maior nos termos da cláusula 13 do CCAR, firmado pelo MPX P1002, pelo atraso na entrada em operação comercial da UTEP P1002, tendo em vista que o sistema de transmissão definitivo aqui é da usina, não, né? Não, não. O sistema de transmissão definitivo não foi concluído. Suspender os efeitos comerciais e deslocar o período de suprimento do CCAR firmado pelo TEP P1002, retrativamente desde 1º de julho de 2013, até que seja disponível o seu respectivo sistema de transmissão definitivo. Em deferir o pleito formulado pelo MPX P1002, no que tange ao recebimento das receitas oriundo dos respectivos CCARs, sem a contrapartida de adquirir laço para honrar seus compromissos contratuais e isentar a MPX P1002 das penalidades decorrentes do não aporte das garantias financeiras exigidas pelas regras e procedimentos de comercialização desde 1º de julho de 2013. Próximo item.